Uma lista com todos os gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas nos últimos oito anos na Bahia foram entregues pelos presidentes do Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado ao presidente do TRE. Daí dessa lista deveriam sair aqueles que estão inelegíveis e eles seriam impedidos de concorrer nas eleições desse ano. Nessa lista consta, por exemplo, o ex-prefeito de Salvador, João Henrique. Ele teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas em 2009, 2010, 2011 e 2012, ou seja, todo o segundo mandato dele na capital, um mandato desastroso, por sinal. Essa rejeição de contas foi confirmada, inclusive, pelos vereadores, que também rejeitaram as contas dele. No entanto, em 2016, ele foi candidato a vereador na capital. Deveria estar inelegível, mas concorreu. O ex-prefeito de Feira de Santana, Tarcísio Pimenta, também está nessa lista. Ele teve as contas rejeitadas pelo Tribunal em 2012, porém, a Câmara de Vereadores aprovou as contas dele. Os vereadores ronaldistas passaram a mão na cabeça do Tarcísio Pimenta e hoje, inclusive, o Tarcísio Pimenta tanto é grato ao ex-prefeito que está fazendo campanha eleitoral junto com ele. Então, já viu, né? Essas listas do Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado não estão servindo para nada. Do lado do Rui Costa, também tem gente complicada e que não tem nenhum problema para ele. É o caso da ex-prefeita de Barreiras, Jusmaria Oliveira. Teve contas rejeitadas em 2009 e em 2012. Teve ações protocoladas contra ela pelo Ministério Público e já teve até decisão judicial contra ela. Mesmo assim, virou secretária do governo de Rui Costa e saiu agora para disputar a eleição. Importante é o quê? Importante é que ela é uma liderança política do Oeste e o governador precisa ter lideranças políticas do Oeste, como de todas as outras regiões. ao lado dele. O pessoal não está muito ligando para determinados princípios, não. Agora, essa campanha de 2018, pelo menos, vai ter uma vantagem. Vai ser muito mais barata. Veja, por exemplo, o que disse sobre o custo da campanha o governador Rui Costa, quando ontem ele deu entrevista no momento em que estava registrando a sua candidatura. O senhor deve ter menos da metade do que teve no ano anterior. De recurso? De recurso. Diria que um quarto. Um quarto, no máximo, dos recursos que foram de 2014. Se chegar a isso, se não for um quinto... Não é mais difícil por isso? Não, não é mais difícil por isso. A campanha, como você mesmo disse, é uma campanha singular, nova. Primeiro pelo tempo, né? São sete semanas apenas até a eleição. São sete finais de semana a partir desse agora próximo que virá. O Gilmar Mendes não gosta de ter acabado o financiamento de empresas, não. Diz que isso vai botar dinheiro da clandestinidade, do crime, da criminalidade no mundo político. Ora, é crime também o sujeito pegar empréstimo volumoso lá no Estado com juros subsidiados num banco público e aí pagar a campanha de quem está no poder ou de quem está querendo chegar no poder com esse dinheiro, na verdade. Ou seja, o dinheiro sai do que é público para a empresa privada e vai para o partido que vai administrar o Estado, o município ou o país e aí vai beneficiar de volta essa empresa. Isso também é crime, Gilmar Mendes. E esse crime, de certa forma, fica um pouco mais inibido. E, claro, o comprometimento de quem é eleito não é o mesmo, porque ele não recebeu milhões da campanha, para fazer a campanha, de empresas privadas. Mas agora é uma coisa clara, nítida, declarada. Dinheiro do fundo partidário vai para a campanha. Pronto, acabou. Não pode ter além desse dinheiro. Não pode ter. Pode ter caixa 2? Sempre teve. Não vai deixar de ter. As campanhas necessariamente têm que ficar mais baratas e isso já vai ajudar, sim, a despoluir um pouco esse ambiente. Na eleição de 2014, por exemplo, quando o Rui Costa disputou contra Paulo Souto, o principal colaborador dele para a campanha, segundo essa apuração que eu fiz na época para o jornal Tribuna Feirense, foi a cervejaria Petrópolis, que tem fábrica em Alagoinhas, da cerveja Itaipava. Deu 7 milhões ao Rui Costa, mas também deu ao Paulo Souto 5 milhões e meio. Para se garantir, botou dinheiro dos dois lados. Depois, para o Rui Costa veio a construtora OAS, com mais de 4 milhões, a UTC, com quase 3 milhões, a Queiroz Galvão, com 1 milhão e 900, quase 2 milhões. No total, a campanha de Rui Costa, em 2014, teve 32 milhões, como você pode conferir aí, olhando no arquivo da Tribuna Feirense na internet, com esses dados oficiais do TSE. E o adversário dele, Paulo Souto, teve 21 milhões e meio para fazer a campanha. É dinheiro demais. E dá para fazer campanha com muito menos do que isso. E menos dinheiro, a gente acredita que vai gerar menos corrupção. Que assim seja. O adversário de Rui Costa nessa eleição, José Ronaldo, esteve em Feira de Santana, fazendo uma reunião ontem à noite. Em Feira de Santana, ele está em casa. Nem parece que a campanha dele está sofrendo qualquer tipo de abalo, como efetivamente está. Casa cheia, muita gente ali fazendo festa, apoiando, torcendo, vibrando, e dizendo que vai votar nele, e parecendo, assim, áreas de campanha vitoriosa. Mas a verdade é que a campanha de José Ronaldo vem enfrentando terríveis dificuldades, até um pouco maiores do que já era previsível. José Ronaldo parte lá de trás e tem uma campanha curta, como acabou de dizer o governador Rui Costa. São só sete finais de semana contados a partir desse. Toda eleição se dá em uma seguinte perspectiva. As pessoas querem continuidade, porque acham, aprovam o governo, ou acham que o governo está muito ruim e que precisa mudar. Essencialmente, toda eleição pode ser resumida assim. Então, esse é o grande julgamento. Você teve quatro anos para avaliar Rui Costa. José Ronaldo não é tão conhecido, mas se o desejo de mudança for muito forte, a população vai apostar na mudança. Se acha que o governo está mais ou menos o que está bom, a tendência é que continue o governante que está no poder, já que existe a reeleição. As pesquisas dizem que Rui Costa tem uma aprovação, portanto isso lhe garantiria a reeleição. Essa eleição foi muito complicada, foi difícil conseguir vice, então o Ciro Gomes arranjou uma vice no Photoshop. Usaram tanto o Photoshop na cara da Cátia Abreu que virou meme na internet. Todo mundo fazendo gozação com esse excesso que transformou a Cátia Abreu em uma pessoa irreconhecível. Basta você olhar as fotos da Cátia Abreu mais ao natural e comparar com a foto dessa senhora que está aí, que realmente não dá para saber que é a Cátia Abreu. Até ela brincou com isso, postou foto do Ciro Gomes ao lado do Pablo Vittar. Levou na brincadeira, nem as gozações que o pessoal fez, porque realmente exageraram, exageraram muito. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, acompanhe nossas publicações também lá no site salasnoticia.com.